Eu vou passar algumas questões pra vocês aqui, eu vou deixar vocês analisando essa questão bem aqui. Analise essa questão aí, eu quero o possível diagnóstico, tá? Já? Mataram a charada? Tem um detalhezinho aí que chama muita atenção, porque é nessa etnia que predomina a anemia fosforme. Sabe o que que é? Negro, tá? Segundo as teses da evolução, a hemoglobina S foi uma adaptação do povo africano contra o parasita da malária. Hemoglobina S, a hemácia que tem hemoglobina S, o plasmódio não ataca, tá? Então é resistente ao parasita da malária. Então, isso aí chamaria atenção, mais os casos aí da... que descrevem, né? Quadro típico de anemia, né? Observa aqui cianose, validez, né? Pressão sanguínea aqui foi só mesmo pra... só pra despistar, né? Exame neurológico e abdominais normais. Aí você vê a hemoglobina, né? É uma anemia. Porém, o VCM tá normal, né? Plaqueta tá normal. Os outros aqui não precisam se preocupar. Agora, o que chamaria atenção, além dessa anemia fosforme, qual era o exame aqui pra matar a charada? Isso aí a gente só deduz. A gente não tem como afirmar que é uma anemia fosforme. A gente só deduz. Pra eu matar a charada aqui, teria que ter o quê? Uma eletroflorese de hemoglobina. Agora, esse paciente aqui não vem ao caso, mas ele também tem uma pneumonia, tá? O leocócito dele tá muito alto, ó, acima de 16 mil. O leocócito alto já indica direto uma infecção, uma infecção. Geralmente, muito alta é infecção bacteriana. Aí ele já tem problema aqui, ó, de respiração, né? Essa respiração curta aqui. Com certeza, ele tem uma pneumonia associada aí, tá? E esse outro caso aqui. Mulher de 48 anos de idade procurou assistência médica devido a sua palidez e fadiga aos menores esforços. O exame clínico revelou anemia e o médico solicitou os seguintes exames laboratoriais. Como você faria a interpretação desses resultados? Quais são as causas dessa anemia? Olha só. Ferro cérico tá baixo. Tem que ser acima de 11. Se tá baixo, é carência de ferro. Então, a gente olha de cara aqui, ó. Ferro priva. Mas vamos analisar mais. A ferritina, que é o estoque de ferro no sangue, também tá baixo. Mais um indicativo de ferro priva. Ok? Vitamina B12 tá normal. E folato também. Então, não é anemia perniciosa. Então, é ferro priva. Agora, o segredo que eu queria que vocês se ligassem era nesse aqui, ó. Que é bem interessante, ó. Capacidade total de ligação do ferro. TBC. Tá 90, né? O ideal seria de 42 a 80. Por que que tá alto? Porque quando o ferro tá baixo, a proteína transferrina, que é a que transporta, capta o ferro, ela fica mais ávida pelo ferro. Então, um quadro que você tem ferro baixo, ferritina baixo, mas a capacidade de ligação da transferrina tá alta, quer dizer o quê? Tem pouco ferro e a proteína que capta esse ferro tá bem querendo mais. Então, aqui é um quadro típico de anemia ferro priva. Típico, típico, típico. Lembra que aqui nos... O que você tem que fazer, ó. Ó. Um deles aqui, ó. É o perfil do ferro, dosagem de vitamina B12 e folatos. É o que foi feito lá. Pra vocês saberem realmente quais as possíveis causas dessa anemia. Tá bom? Agora, pessoal, esse caso aqui é um caso bem interessante. Esse aqui, se vocês acertarem, eu tiro o chapéu, bato palma de pé pra vocês. Vamos analisar? O paciente tem uma anemia, confere. Porém, é uma normocítica e normocrômica, né? Mas, uma anisocitose bem evidente. Porém, ele tá com ferro baixo, ó. Ferretina baixa e capacidade de ligação do ferro no limite. Isso aqui indica, com certeza, uma ferro priva. Com certeza, tá? Porque ferro tá baixo, ferretina tá baixo, tem anemia, beleza. Agora, se a gente observar, vitamina B12 tá baixíssima. E folato, baixo também. Ele tem também uma anemia megaloblástica. Observa, ele foi diagnosticado como doença de Crohn. Entendeu? Lá do intestino. Várias cirurgias nos últimos 10 anos. Tirou, ó, o intestino delgado. Uma boa parte. Então, se tira uma parte do intestino delgado, pode não absorver vitamina B12. Foi o que aconteceu aqui, ó. Agora, o detalhe não é esse. E era isso que eu queria que vocês, né, tivessem pego no pulo do gato. É. Olha como é que... Gente, se vocês não se emocionarem agora, eu tô dando aula errado. Olha como esse caso é interessante. A anemia ferro priva dá microcitose, não é? Não é isso? É uma anemia microcítica? E a anemia por deficiência de vitamina B12, dá macrocitose. Mas como esse paciente tem as duas coisas, ele tem normocítica e normocrômica. Ou seja, uma doença equilibrou a hemácia. E ao invés de ser microcítica, ficou normal. E ao invés de ser macrocítica, ficou normal. As doenças são opostas. E acabou que os opostos deram a hemácia tamanho normal. Tamanho e a cor normal. Era pra ficar microcítica, porque não tem ferro. Mas, ele tem uma anemia megaloblástica, que era pra ficar grandona. Então, entre a grande e a miudinha, ficou uma média. Que ficou dentro do valor de referência. Esse é o detalhezinho, que era pra vocês terem pego. Tá? As duas doenças equilibraram o valor normal. Mas é muito interessante esse caso. É muito interessante. É aqui, ó. Dentro dos parâmetros avaliados no hemograma, estão os índices hematimétricos. Que avaliam as hemácias em relação ao tamanho e ao conteúdo da hemoglobina. Auxilando na caracterização dos quadros anêmicos. Isso aqui é questão de concurso, tá? Há cerca do índice hematimétrico, que classifica as hemácias como normocíticas, microcíticas e macrocíticas. Assinado a alternativa correta. A. RDW. B. HCM. C. Hematócto. Ou D. VCM. Qual que você marcaria aí? Na dúvida, vai de D de Deus, né? Volume. Volume, né? O cítico aqui quer dizer tamanho, né? Lembre-se, sempre estuda quem faz a diferença. Olá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.